Bom, assim, eu nunca fui muito ligado a esse lance de equipamento, sabe? Sempre ouvi dizer que equipamento não faz foto, que o que importa é a técnica em si, né? Mas a minha curiosidade, assim, mais sobre você, quando você começou, você se importava muito com isso? Você tinha esse negócio na sua cabeça de, nossa, eu preciso ter uma mente melhor, eu preciso ter uma câmera? Isso é uma coisa que eu preciso me preocupar agora, com isso. Que OS é o equipamento hoje? Eu tenho uma T5, tenho uma 50 milímetros, tenho uma 1855, que é do kit, e eu tô pra comprar uma 24. Perfeito. Como é que tá seu caixa aí na empresa? Também, tipo, com certeza se eu tivesse feito algo mais antes com o Instagram, essas coisas talvez estaria melhor, mas está muito bem, na verdade, eu tô contente, entendeu? Tá com a grana sobrando? Tem, tem uma grana sobrando sim. Perfeito. Então, cara, eu acho que assim, só deixa eu falar uma coisa pra você e pra todo mundo. Muitas pessoas me pararam no evento durante esses três dias, e algumas pessoas me perguntaram assim, Kunz, como você fez quando, não sei, vou dar um exemplo que eu lembrei, que ontem o cara falou assim, como você fez pra começar a dar aula de fotografia? Eu perguntei pra ele assim, você quer saber como eu fiz, ou você quer saber como eu aconselho você começar? O cara fritou a cabeça, ai meu Deus, não sei. Na hora, né? É, sabe por quê? Que como eu fiz, não importa mais. E ó, convenhamos, o que você mais ouviu no Ed Brasil foi como as pessoas fizeram, né? Como elas fizeram, exatamente. É, só que eu não concordo. É, mas eu não concordo. Tá tudo bem, tá? Não tem nada de errado com isso. Mas eu não concordo. Eu não quero saber como a Amazon começou. Eu quero saber como o cara começaria hoje. Eu não quero saber como a Volkswagen começou há sei lá quantos anos atrás. Eu quero saber como ela começaria hoje. Você entende? Eu quero saber, cara, eu não quero saber do passado. Não tô dizendo que o passado é importante. O passado é importante, é inspirador, é legal. Só que, na prática, o que importa é hoje. Certo. Ah, que lá atrás eu comecei fazendo tal coisa. Cara, funcionou pra você. Será que vai funcionar pra mim hoje? Talvez não, pela tecnologia, pela inovação que tá hoje. Com certeza, cara. Não vai funcionar. Quando eu comecei, meu equipamento era de entrada, 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 entrada mesmo. Era foda. Entrada, nem entrada. Era uma Nikon D70S. Nossa. Era uma câmera de entrada como qualquer outra de hoje. Só que as câmeras de entrada hoje são muito melhores do que as câmeras de entrada há 16 anos atrás. É, isso. Você tá entendendo? Então hoje a câmera de entrada é muito melhor do que lá atrás. Porém. Ah, porém. Sempre tem um porém. Lá atrás não tinha celular que fazia foto, não? É. Pensando bem, quando fazia era uma foto péssima, né? Exato. Hoje, olha. Rapaz. Hoje nós estamos... 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 Então o que eu estou tentando dizer pra vocês... É você, cara. Foda-se como eu comecei. Foda-se como eu pensava. Entendi. O que importa é... O que você... Qual é o passo... O passo que você precisa dar? Você lembra da minha palestra? Você lembra daquela pirâmide que eu mostrei? Lembro. Eu tenho foto dela. Eu pretendo usar isso muito. Então tá bom. Qual é o próximo passo que você tem que dar? Rapaz, você fez uma pergunta agora que não tá na cabeça, mas eu acho que o meu ver, que eu acho que o próximo passo é o meu conta de vista. Começar a publicar isso, começar a procurar as pessoas, não engajar elas, né? Fazer aquela seleção como se fosse um funil, mostrar pra elas o que eu posso fazer atualmente pra depois eu começar a tentar engajar esse trabalho melhor. Entendi. E fotograficamente falando? Acho que não me preocupar muito com o equipamento agora. Fazer o que eu consigo fazer com o que eu tenho. Fazer o máximo, extrair daí o que é o máximo que eu posso na câmera, da lente. E acho que é isso. Não focar nesse negócio de técnica, de equipamento não. Pegar e fazer o que tem que fazer. Chegar na hora e arrasar. Eu acho que você comprar o equipamento é o mais fácil. Você vai lá, pega dinheiro e compra. Pronto, agora sou melhor. E nem sempre que a compra... Por isso que tanta gente gosta tanto de equipamento. Porque não dá trabalho, cara. As pessoas dizem, é não, comprar equipamento é o mais difícil. Não é, é o mais fácil. Difícil mesmo é estudar, treinar, aplicar e melhorar. Tecnicamente, com uma câmera... A sua atual câmera e ser um fotógrafo melhor. Isso é muito mais difícil do que você pegar um cheque... Não sou do termo do cheque, mas... Cheque, um cartão de crédito, passar em 12 vezes e comprar uma câmera melhor. Por isso que a maioria das pessoas compra a câmera melhor. Porque é mais fácil você parcelar uma câmera em 12 vezes do que você estudar a fotografia e aprender melhor a técnica. Você entende? Não entendo. Então, cara... Olha, eu vou despedir sua cabeça agora. Primeira vez que eu palestrei no Edwin Brasil foi em 2012. Já tem um tempo de estrada aí, né? Tava falando que eu fico fazendo assim nas fotos, ó. Assim. E tem umas estradinhas de chão aqui no meio, né? Já faz um tempinho já. E eu palestrei em 2012 pela primeira vez. Quando eu subi no palco pela primeira vez do Edwin Brasil, sabe qual era a minha câmera que eu tinha? Qual seria? A minha D70S. A sua D70. Nossa, em 2012. Em 2012 eu tava sonhando. Tava nem sonhando em começar isso ainda. É, só que eu já tava fotografando desde 2006. Já fiquei seis anos com a mesma câmera. Seis anos? A minha pai vai fazer três. Eu comprei ela. Tá entendendo o que eu tô dizendo, cara? Ou não? O que eu tô tentando te dizer é... Eu fui palestrar lá. Porque eu chamei a atenção deles. Ou das pessoas. Eu chamei a atenção por... E eu falei sobre como fazer... Em 2012 eu já falei isso. Como fazer fotos espontâneas em ensaios de pré-casamento. Foi esse o tema da minha palestra. Em 2012. E é uma coisa que eu preciso praticar, mas... É o que todo mundo quer aprender até hoje, né? E hoje eu falo de pessoas com muito mais didática. Hoje eu sei explicar. Hoje eu sei ensinar sobre isso. Naquela época eu não sabia ensinar. Eu tava começando. Mas eu fazia aquilo. E as pessoas queriam saber como eu fazia aquilo. E naquela época eu já palestrei sobre... Olha que louco. E com uma CD 70... O que eu tô tentando dizer pra você, meu velho? Eu tô tentando dizer pra você que... O que me fez chegar lá, chamar a atenção das pessoas... E criar desejo em as pessoas me contratarem e entenderem o que eu fazia. Também como outros fotógrafos entender... A técnica que eu usava pra aquilo. Não era a minha câmera. Era o que eu fazia com a minha câmera de entrada. É o que eu fazia com a direção de pessoas. É o que eu fazia na hora de fotografar. As minhas ideias na hora de fotografar. Então, cara... Olha que louco. Então, depois... Depois, sim. Dinheiro no caixa. Aí comecei a investir mais em equipamento. Mas, primeiro, eu tinha que resolver outras coisas que eram mais importantes. Assim... Tirar aqueles números vermelhos da conta. Deixar todos eles em azul. E depois, eu fui investindo em equipamento. E aí, eu vou se encontrar. Tchau. Música Tchau, tchau.